Belezinha é, pulou da maravilha É, pulou da maravilha, quem te diz, sou eu, maravilha da flor A pulou da maravilha, eu comparo a belezinha Sendo boca apreciada, é pulou, mas modestinha Quando sinto seu abraço, penso até que o mundo é meu O porró da vida avança, eu e ela, ela e eu Sem saber o que dançamos, eu e ela, ela e eu Belezinha é, pulou da maravilha, quem te diz, sou eu, maravilha da flor Belezinha é, pulou da maravilha, quem te diz, sou eu, maravilha da flor Dona da simplicidade, ela se faz dona da gente Com olhar de amizade, carnaval, sorriso quente Belezinha, maravilha, é pulou do verso meu Quero o mundo festejando, eu e ela, ela e eu Mão de Deus abençoando, eu e ela, ela e eu Belezinha é, pulou da maravilha, quem te diz, sou eu, maravilha da flor A pulou da maravilha, a pulou da maravilha, eu comparo a belezinha Sendo boca apreciada, é pulou, mas modestinha Quando sinto seu abraço, penso até que o mundo é meu O amor da vida, eu e ela, ela e eu Sem saber o que dançamos, eu e ela, ela e eu Belezinha é, pulou da maravilha, quem te diz, sou eu, maravilha da flor Dona da flor Dona da simplicidade, ela se faz dona da gente Com olhar de amizade, carnaval, sorriso quente Belezinha, maravilha, é pulou do verso meu Quero o mundo festejando, eu e ela, ela e eu Mão de Deus abençoando, eu e ela, ela e eu Belezinha é, pulou da maravilha, quem te diz, sou eu, maravilha da flor Belezinha é, pulou da maravilha, quem te diz, sou eu, maravilha da flor Belezinha é, pulou da flor Obrigado.